Deixa eu conversar aqui com a minha querida Dai Oliveira, coloca a Dai aqui pra mim, porque gente, hoje é dia de festa, não só porque Mato Grosso do Sul está completando 44 anos, mas também porque a Três Lagoas está recebendo, está ganhando de presente uma mega loja que eu particularmente já conheço há muito tempo, sou cliente há muito tempo e agora tem aqui no quintal de casa, é bom demais, hein? Minha querida Dai Oliveira, como que está a inauguração da Giga Três Lagoas? Pelo que eu posso ver, está uma festa danada, todo mundo aproveitando por aí, né? Oi, Rudi, olha, uma verdadeira festa, viu? Vamos andar um pouquinho? Vamos lá, olha só, brinquedo de montão, o mascote da loja, está ali, logo na porta para receber todo mundo e a fila, Rudi, está grande, viu? E já foi até maior hoje pela manhã. Ó, está aqui o mascote, a fila bombando, tem som, tem pipoca para a criançada, ó, nós temos a presença da Minnie aqui também, Rudi, literalmente bombando. Vamos mostrar a fila aqui um pouquinho, Max, olha aqui. É a loja Giga, Rudi, que fica aqui, ó, no cruzamento da rua Munir Tomé com a avenida Antônio Trajano, muito fácil de localizar. Então, ó, quem vier, pode ficar à vontade, pode entrar aqui na loja, pode aproveitar que ela fica aberta até as 22 horas. Olha só, Rudi, eu vou conversar agora com o Anderson Lopes, que é o gerente recém-chegado aqui em Três Lagoas. Anderson, seja bem-vindo, muito sucesso, superou a expectativa desse movimento aqui hoje? Superou demais, né? A empresa tinha muita confiança, né? Em abrir e investir aqui em Três Lagoas, sabendo que é um campo muito bom, acreditando, abrindo também postos de emprego, né? Anderson, quem vier hoje aqui, conhecer a loja, tem preço promocional? Nós temos mais de 40 mil itens na loja, ofertados hoje. Hoje nós estamos com a panela de pressão a R$ 19,90, tábua de passar também a R$ 19,90. Ó, vocês não podem deixar de vir à loja, uma loja climatizada, com mais de 70 vagas de estacionamento, no subsolo, estacionamento coberto. A loja é toda preparada, equipe pronta para atender a todos. Tem de tudo, hein, Anderson? Tem brinquedo, tem panela de pressão, o que mais? Utensílios para casa? Tudo para casa, tudo para cozinha, nós temos brinquedos infantis, nós temos brinquedo para meninos e meninas, então tudo para casa. E Anderson, olha só, eu sei que a gente não vai conseguir andar tanto aqui, porque a loja está realmente lotada, viu, Rude? Mas, olha só que maravilha. Vou pedir para o Max se aproximar aqui e mostrar melhor essa movimentação, todo mundo comprando, todo mundo aproveitando. Anderson, a loja fica aberta hoje até as 22 horas, então dá tempo com tranquilidade para a população conhecer. É isso mesmo. Hoje nós abrimos às 8h30 e vamos até as 22 horas. E esse é o horário de vocês direto, de segunda a sábado? Segunda a sábado, das 8h às 22h. Domingo e feriados, das 8h às 18h. Feriado, todos os feriados, vocês farão um horário especial aqui para a população? Todos os feriados, nós iremos abrir das 8h às 18h. Somente hoje, que é a inauguração, das 8h e 30h até as 22h. Anderson, estava esperando toda essa gente aqui, olha. Superou a expectativa, né? A loja mostrou muita energia, os clientes daqui, uma população com muita energia, pessoal animado. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui. Anderson, eu vou pedir para você fazer um convite a quem ainda não veio agora, olhando para a nossa câmera aqui, olha. E a nossa conexão direta com o pessoal aqui de casa. Então, convida a nossa população que ainda não veio conhecer a loja Giga, por favor. Você que ainda não veio, não pode deixar de estar aqui aproveitando as ofertas, conhecendo a nossa loja, vendo a nossa variedade de produtos para a sua casa, a variedade de brinquedos que nós temos aqui. Não deixe, essa oferta que eu falei, da panela de pressão e da tábua, é somente hoje. Essa oferta é válida somente hoje. R$ 19,90, panela e a tábua de passar. Anderson, obrigada, seja bem-vindo mais uma vez, sucesso a você, a toda a equipe, tá? Essa loja aqui que já está bombando, viu, Rude? É a Giga, repetindo, fica aqui, ó, na rua Munir Tomé, cruzamento com a avenida Antônio Trajano. Muito fácil identificar, tá? Tem muitas opções, então quem não veio dá tempo, funciona hoje até as 22 horas. É a Giga que inaugura, que chega hoje aqui em Três Lagoas, a gigante do seu lar. E, Rude, eu tô com uma visita especial em casa, meus pais e a minha irmã estão aí, e após o expediente, eu vou trazer minha mãe aqui, porque ela ama, viu? Ela ama, eu com certeza, ela vai sair de sacola cheia hoje. Eu volto com você aí no estúdio. Ai do céu, a Dona Maria vai ficar doida aí dentro, meu Deus do céu, vai querer levar tudo que eu sei como que é a Dona Maria, né? Vai querer abastecer a casa inteira, vai pro quarto, pra cozinha, vai levar coisa pro banheiro, vai levar coisa pro cachorro, pro marido, pra todo mundo. Não, faz isso não. Você vai perder sua mãe aí dentro, porque a loja é muito grande, mas são mil metros de loja, você não vai encontrar nunca mais. Aliás, ela não vai querer sair mais da loja, minha querida. Agradece ao Anderson, ao time aí da Giga, que tá acompanhando, que tão trabalhando, ralando muito, né? Então, hoje, até as 22 horas, a Giga vai estar atendendo a você. Então, calma, minha gente. Todo mundo convidado a conhecer a gigante do seu lar, mas pode ficar tranquilo, que vai ficar aberto até as 22. Dá pra todo mundo ir com tempo, com tranquilidade, com paciência, com calma. Vai ter atendimento pra todo mundo. Tem produto pra todo mundo, porque a Giga tem um estoque gigantesco. Agora, Dai, é o seguinte. Eu estou com o meu cronômetro aqui na mão. Só pra eu provar pro pessoal de casa. Não estava combinado isso. A Dai fica louca quando eu faço isso. E eu vou fazer um desafio agora, mas pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquila. É um desafio pro nosso cinegrafista, o Max. Pra provar pro pessoal em casa que a loja é gigante. Não tem problema se a câmera tremer. Não tem problema se o Max cair. Não, cair não. Não quero que ele caia, tá, gente? Eu quero que ele saia correndo pela loja agora. Só que ele tem 30 segundos pra mostrar a loja inteira. Será que ele consegue? São 30 segundos. Conversa com ele aí. Olha só, baita desafio. Mas ele consegue sim. Vamos lá, Max. 30 segundos pra gente mostrar a loja inteira pra quem tá em casa, pra população. Vamos lá, Max. Vamos lá. Diga, que fica ali na Antônio Trajano, esquina com a Munir Tomé. A você que tá acompanhando a gente. A você que tá acompanhando a gente aqui pelo TVC agora. O nosso querido Max Silva tá rodando a loja, a giga gigante do celular. 30 segundos pra rodar a loja inteira. E eu já te garanto que ele não vai conseguir. Olha aí, minha gente. A gigante do celular. Antônio Trajano, esquina com a Munir Tomé. Olha quanta gente. Olha o povo comprando. 30 segundos passou. E, obviamente, que o nosso cinegrafista Max Silva não conseguiu percorrer a loja inteira. Sabe por quê, minha gente? São mil metros de loja. São muitos corredores. Tem desde utensílios domésticos, brinquedos. Tem também material escolar. Tem utensílio pra praia. Olha aí, quanta mesa, cadeira de plástico pra você poder colocar aí no seu espaço praia em casa. Espaço pra piscina. Tem caixa térmica. Muita coisa. Parte de jardinagem. Tem muita coisa da parte de jardinagem. Então, são mil metros de loja. Inaugurando hoje em Três Lagoas. Aberto até as 22 horas. Vai lá conhecer. Vai lá conferir. Tchau.